Já são 10 UPAs em operação no Maranhão, mudando a vida de milhares de famílias por todos os cantos do Estado. Atendimento de emergência antes da UPA, a gente fazia por Terezina. O atendimento que eu tive foi especial. Então aqui na UPA você tem isso, atendimento rápido e de qualidade. A minha mãe, com 80 anos de idade, teve um AVC, depois foi para a sessão de fisioterapia. Hoje está em casa, está muito bem. A infelicidade do povo timonense, se não fosse esse pronto atendimento aqui, eu acredito que não saia ninguém daqui, é seu atendimento. O atendimento agora eu posso dar nota 10, porque é excelente e maravilhoso. Me sinto tranquila, porque eu sou muito bem atendida com minhas filhas e com meu esposo. Mais saúde é o mesmo de dizer que nós temos mais qualidade de vida também. Entrei doente e estou saindo satisfeita, muito melhor. Parabéns, eu acho que muito parabéns mesmo. E continue assim. A saúde mudou para cuidar melhor de você.